Você tem dúvidas sobre a qualidade do gel da XD? Você já ouviu falar que ele é ruim? Ou já ouviu falar que ele é bom? Esse produto, ele divide muita opinião no mercado. E nesse vídeo, eu quero te falar tudo o que eu acho sobre esse produto, de acordo com a minha experiência em mesa. Se você não me conhece, o meu nome é Sarah Scarlet. Eu sou designer de unhas há 14 anos. Eu já passei muita coisa aqui na minha mesa. E eu quero compartilhar com vocês realmente o que é real e o que acontece no meu dia a dia. Então aproveita e já deixa seu like, que isso vai ajudar muito a distribuir esse conteúdo para quem está tendo a mesma dúvida que você. Bom, o gel da XD, ele é um gel da China, né? Ele é um gel chinês. É o gel que ele é categorizado como o dos produtos baratinhos, né? Esse produto, por ele não ser fabricado no Brasil, ser de origem chinesa, muitas das vezes acontecem de terem fábricas diferentes que não têm tanto controle de qualidade. Então, às vezes acontece de a gente pegar um lote ou outro de produto que ele vem diferente. Às vezes ele vem, não seca direito, não adere direito. Então, isso é um dos primeiros pontos, assim, que é, digamos, negativos desse produto que a gente precisa observar e colocar na balança para ver se compensa. Porque a questão dele não ser produzido aqui, não ter regulamentação bom e visa, ele tem um controle de qualidade um pouco duvidoso. Então pode acontecer de você adquirir um produto e não ser de uma qualidade bacana. O que é que eu aconselho? Bons fornecedores. Bons fornecedores. Se você adquirir esse produto de um fornecedor de qualidade, você não vai ter problema nenhum com a qualidade dele. Mas eu também já passei por sufocos de adquirir esse produto de procedência duvidosa, né? De fornecedores novos e ele vem com problema. Então, a primeira coisa, assim, essencial, se você quer adquirir esse produto, é ter um bom fornecedor. Eu vou deixar aqui na descrição alguns fornecedores que eu tenho o costume de comprar esse produto e que eu não tenho problema, tá? É onde eu tenho o costume de adquirir sempre. Porque eu uso esse produto sim, porque ele tem cores aqui que eu gosto muito, muito, muito. E eu vou falar das coisas positivas deles também. O que acontece muitas das vezes com esse produto no mercado é porque a pessoa adquire esse produto sem ter muita experiência em mesa e acaba fazendo combinações erradas, preparações que não são compatíveis com o produto. Porque a preparação da unha e os produtos que são usados para preparar essa unha para receber o gel precisa ser compatível com o gel que você vai trabalhar. Não vai ter problema com descolamento. Então, isso é um dos fatores que às vezes causa problema com o XD que eu vejo muita gente às vezes reclamando que ele descola muito, que ele quebra, que ele não fica. Mas o que que acontece? Se a unha não foi preparada corretamente, né? Não foi preparada com preparadores compatíveis, ele vai soltar sim. E uma outra coisa que não pode acontecer com o XD de tudo que eu já passei, é ele escorrer, gente. Se esse produto escorrer na cutícula, já era. Ele descola. Mesmo que depois você vá lá, lixa, remove a parte que escorreu, ele descola. Então, ele é um produto que ele acaba sim sendo um pouco difícil de trabalhar para quem não tem muita prática. Mas para quem já domina o controle de produto, ele sim dá para trabalhar. Então, se você está iniciando, talvez não seja tão legal você começar de cara a trabalhar com ele, né? Já assim, de cara. Porque senão você pode acabar ficando frustrada, achando que você não está sabendo fazer, mas às vezes é porque é um produto que escorre muito, que ele tem um controle difícil de ser feito. Principalmente os de cores, que são esses daqui que eu estou na mão, que é o Nude 17. O Nude 17, ele é um gel rosado. Os gels da XD de cor, eles são mais ralinhos do que o transparente. O transparente, ele é muito espesso, né? Talvez por ele não ter pigmentação, ele tem uma composição diferente do gel que é pigmentado. Então, ele escorre menos, o transparente. Mas esse daqui, ele escorre muito. Então, quando está fazendo calor, né? Se o ambiente que você está trabalhando for um ambiente quente, ele vai escorrer ainda mais. Então, às vezes, a gente precisa aplicar até três, quatro camadas fininhas para o produto ficar bem seco e não ter problema com descolamento. Já o transparente, por ele ser um pouco mais grossinho, ele não escorre e não tem tanto esse problema de descolamento. Mas a questão dele ser muito espessa, às vezes, a camada de gel que a gente faz fica grossa demais e ele não seca direito. Então, tem que tomar cuidado com isso também. O que eu, geralmente, tenho o costume de fazer é, quando está fazendo calor demais, eu prefiro trabalhar com o gel transparente. Porque como ele é mais grossinho, ele vai estar em uma temperatura legal e ele não vai ficar tão duro, mas também não vai ficar tão mole. Mas quando está fazendo frio, o gel transparente da XD fica muito duro, muito duro mesmo. Aí, esse daqui, os coloridinhos, é o nude, o pink, eles ficam mais ralinhos e mais fáceis de trabalhar e de depositar sem ter problema de ficar escorrendo ou de não secar. Então, assim, já é um ponto que é... Tem que colocar na balança, né? Se realmente compensa. Porque a questão de você ter que passar 3, 4 camadas de gel pode acabar te atrasando. E se você for uma pessoa que não tem muita agilidade em mesa, o produto vai acabar te atrapalhando ao invés de te adiantar. Então, assim, tem que pesar isso também. Então, construir o ponto de tensão com ele tem que ser rápido, né? Você tem que ser esperta. Porque se você não fazer o ponto de tensão rápido, até você colocar na cabineira, ele já vai ter escorrido. Então, tem que ser uma coisa bem ágil. E a questão do tempo de secagem, né? Eu tenho aqui duas cabines na minha mesa, uma de 48 e uma de 60. A de 60 watts, ela seca mais rápido, o X e D. Só que também, ela, às vezes, precisa ficar um pouco mais de tempo, dependendo da espessura do produto que a gente coloca. Então, ele é um produto que ele demora a secar, né? Então, não tem como, assim, fazer uma mão rapidinha a outra se tiver com uma grande quantidade de produto, que ele vai demorar a secar e aí ele pode dar descolamento. E se ele não tiver seco totalmente, você apertar uma curvatura, ele pode soltar todo. Então, tem que prestar muita atenção no tempo de secagem pra você não ter problema com descolamento. A questão, né, de descolar ou não, é o que eu disse, né, no início. A questão da forma que você prepara a sua unha. Eu já fiz muitos testes, né, aqui na minha mesa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards falando de como eu preparo essa unha e que é uma preparação que é compatível com o X e D e não solta desde que você faça a aplicação do produto corretamente, né? Sem escorrer, sem ter certeza que esse produto tá secando mesmo de verdade, sabe? Não colocar, não sobrepor camadas, sobre camadas sem que a primeira esteja bem sequinha, porque senão vai dar problema com descolamento, sim. A curvatura também, eu já ouvi muita gente falando ah, o X e D não segura curvatura. Gente, segura sim. Segura sim. Se você construir um ponto de tensão bem construído, ele segura. A questão que muitas vezes acontece é porque a pessoa aplica o produto em cima da unha e esse produto escorre pras laterais aí não vai segurar a curvatura mesmo, não. Porque não foi pro ponto de tensão, foi pras paredes laterais. Então, se você foi esperta, né, no momento de construir ali o seu ponto de tensão e pôr pra secar, vai segurar sua curvatura sim. Eu nunca tive problema aqui com curvatura abrindo, não. E o que eu tenho, o que eu tenho pra concluir, né, relacionado a esse produto é que, sim, ele compensa. O custo-benefício dele em mesa compensa, sim. Porém, você precisa saber trabalhar com ele. Senão ele vai te dar mais prejuízo do que lucro. Senão toda vez que a sua cliente vir fazer manutenção, você vai ter com excesso de descolamento, você vai ter que acabar tirando o produto todo e reaplicando. Aí não compensa. Às vezes é melhor você investir em outro produto. Mas eu acho que compensa, sim. Tem cores do XD que eu não abro mão de trabalhar mesmo. E o gel deles, o transparente, gente, ele tem uma aderência, assim, fantástica. A aderência dele, a durabilidade dele é muito boa, né? Uma camada dele bem feita, você vai ter unha aí de 30, 40 dias. Tem cliente minha que às vezes chega aqui, gente, com 70 dias de manutenção, né? Porque o brasileiro, ele tem essa... Não tem essa cultura de fazer a manutenção certinha. A gente sabe como é que a gente trabalha com isso. Então, ele me garante um trabalho que dura, duradouro. Mas desde que seja a unha preparada corretamente, seca e o produto aplicado no local correto. Eu indico, sim, indico que vocês usem. Mas é aquilo. Quem está começando, né? Talvez pode ser que se frustre com essas dificuldades que vai apresentar com esse produto, né? Mas pra nós que já sabemos trabalhar, temos agilidade, o GD é muito bom. E ele ajuda, sim. Ele vale a pena, sim. Então, é isso, né? O que eu tenho pra falar sobre esse produto. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se alguém tiver algum outro produto que usa, pra indicar, que acha bom também, deixa aqui nos comentários, porque a gente se ajuda, ajuda outras pessoas. Mas é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.